Olá, bem-vindos ao Neckas Fradares Canal. Hoje vamos assar aqui um bocadinho de vitela. Como podem ver, é uma carne que tem alguma gordura aqui pelo meio. Que deixa lá ter uma pele, já teria isto de outra peça. E é uma carne que fica bem assada no forno. Vamos temperar com um bocadinho de sal só. Hoje vai ser uma das hiper simples receitas. Porque isto vai abaixo de sal e um bocadinho de azeite. Ok, está bom de sal. Vamos pôr no forno a cerca de 170 graus. Vamos aqui um bocadinho de azeite de sal. Aqui a uns 50 minutos, vamos ver como está. E depois vamos juntar umas batatas para assar. Portanto, agora é pôr no forno e esperar. Olha, cá temos a nossa vitela. Agora vamos pôr no forno. Está a andar bem. Gostão de ver. Tem... Ela não... É porque eu vou ter que tirar antes de as batatas estarem prontas. Vamos pôr aqui as batatas agora. Agora vamos continuar com a nossa assadura. Açadura, cheira bem. Só tem sal e azeite, lembram-se. Ora cá está a nossa vitela assada. Maravilha. Vamos parti-la num espétuo. Isto é super simples de fazer, é só tempo, não é? Apeco que já está algum tempo. Vamos partir aqui a nossa cartinha. Maravilha. Isto está, está muito bom. Não sei se vocês já, que serviram isto. Vamos, entretanto, um carros base mate. Umas batatinhas. Mais um bocadinho aqui, assim. Ok, vamos para cima. Mais um bocadinho aqui, assim. Ok, tá bom. E aí 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 E aí